Vamos mudar de assunto, falar que na manhã de hoje, motoristas de aplicativo realizaram uma carreata pelas ruas de Campo Grande contra o projeto do governo federal que prevê regulamentar o trabalho da categoria, tornando obrigatória a contribuição à Previdência Social, fixando renda mínima de um salário mínimo e impondo limite à jornada de trabalho. Com o trio elétrico, os trabalhadores querem que os deputados federais de Mato Grosso do Sul não aprovem essa proposta quando ela for votada no Congresso Nacional. Além do trio, o protesto contou com drones filmando a passagem pelas ruas e acompanhado também pela polícia militar, a manifestação. E lembrando que essa manifestação, esse protesto, ele ocorre também em outros locais do país, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santos e também Porto Alegre. Manifestação, então, que ocorre por todo o país. Campo Grande não é diferente. Vem acontecendo essa mobilização dos motoristas de aplicativo, aqueles motoristas que trabalham de forma como autônomos, que são contra esse projeto e acreditam que vão mais perder do que ganhar. E aí, há toda essa mobilização, então, desses motoristas de aplicativo, não só na capital de Mato Grosso do Sul, mas também em outras capitais do país. Esse projeto que está sendo discutido, debatido, é uma proposta do governo federal que quer regulamentar ali essa categoria, onde trabalhariam com carteira assinada, iriam recolher os impostos, cumprimento de horário e por aí vai. Há as categorias, as empresas que trabalham, acredito que na sua grande maioria, são contra também esse projeto e não se sabe qual seria a reação, se isso poderia encarecer o serviço ou até mesmo inviabilizar o transporte por aplicativo em todo o país. Enfim, é uma ampla discussão que está sendo realizada. Esse projeto deve ser botado em breve e a categoria está se mobilizando para dizer ali aos deputados federais, aos senadores que são contra e que não querem a regulamentação da profissão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.